Precipista Precipista Eu vim para conquistar Eu não vim pra me curvar não Eu vim para conquistar Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Faiá! Fogo na Babilônia Faiá! Fogo na Babilônia 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 Os cifrantes consideram o nego, os cifrantes consideram o nego O nego é a cabeça de gelo, o nego é a cabeça de gelo Acende um pra não esfumar, acende um pra relaxar O fogo na Babilônia, vaiá, oh Babilônia Eu não vim pra me covar, eu vim para conquistar O fogo na Babilônia, o fogo na Babilônia Os cifrantes consideram o nego, os cifrantes consideram o nego O nego é a cabeça de gelo, o nego é a cabeça de gelo Os cifrantes consideram o nego, os cifrantes consideram o nego O nego é a cabeça de gelo 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 O nego é a cabeça de gelo